Fala rapaziada, tomei o rouco mano, tomei o rouco, que caso já pegou uma gripe E ó, quero começar esse vídeo respondendo uma pergunta que eu não paro de receber com razão Nos comentários dos vídeos, no Instagram, no Twitter Cachorro, cadê o sorteio do Conexa das 15 facas? Realmente eu atrasei com sorteio, esse sorteio era pra ter sido feito no dia 5 Mas por conta do major, por conta de um monte de coisa, até na minha vida pessoal Eu acabei atrasando, mas fiquem tranquilos Podem me chamar de desorganizado, eu admito Mas é difícil, são 3 vídeos por dia, 2 vídeos comuns e os shorts de madrugada 3 filhas pra cuidar, 1 esposo, 1 família, um monte de coisa pra fazer Vocês não tem nada a ver com isso, mas eu tô só explicando Pra vocês não acharem que eu, sei lá mano, empurrei o sorteio com a barriga, não foi Então ó, vamos ver o seguinte, todo mundo comentando nesse vídeo agora que eu sou desorganizado Podem me xingar de desorganizado, quantas vezes quiserem Mas não scanam, isso não Então vamos fazer o seguinte, no final do vídeo, sorteio das 15 facas E agora, vou tentar um profit gigantesco, tá ligado? Eu coloquei a minha grana, não foi o site que deu dessa vez Eu usei o cupom LOR, coloquei 620 dólares, isso dá 6.200 e poucos pontos Eu já tinha alguns aqui sobrando, por isso que tá com aquele valor Lembrando que o cupom LOR dá 40% de bônus Então se você depositar qualquer quantia, 40% de bônus, utilizando o cupom LOR Depositou 100 dólares, ganhar 140, 200, 280 e assim vai Depositou 10 dólares, 10 reais, ganha 14 dólares ou 14 reais Então é básico E usando o cupom LOR, você participa dos sorteios que eu faço todos os meses E o sorteio desse mês, mano Mano, já vou pegar um item hoje desse sorteio, que bagulho, tá ligado? Esquece Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo Ó, eu mano, só de eu fazer essa intro aqui, já puxou a garganta, já doeu um pouquinho Tô melhor, deposito na sua casa E esse vídeo aqui eu tô gravando com a grana que eu depositei no site, tá ligado? Então assim, talvez eu esteja um pouco mais quieto, um pouco mais tenso, um pouco mais nervoso Não, um pouco mais quieto por causa da garganta Tenso e nervoso, porque é a minha grana Depositei com o meu cupom, vou participar do sorteio Vou, se eu ganhar, eu sorteio de novo, só vou participar pela resenha Vamos lá, tem objetivo hoje, pronto Não, meu objetivo é lucrar, profitar E eu vou começar a abrir na caixa do Elon Musk Porque o Elon Musk comprou o Twitter, podia comprar a Valve já Metei uma Cerce 2 no CSGO Eu vou abrir uma Para, 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 mano Mano, a real Se fosse o M4x4, tava demais É só, porque já, mano, se tá o pior item da caixa Mas eu vou abrir mais uma Pô, mano, vai tudo Maluco, não sei se paga De verdade, eu não sei se paga É, mais uma Quero profitar hoje Então quero, sei lá, umas 3, 4 facas Para, meu Deus do céu, mano Nossa Deixa eu abrir 3 Não, impossível Mano, do fundo do meu coração, eu tô muito triste Mas tudo bem, tudo bem Mano, tá no começo, estamos com muita grana ainda Por isso que eu falo Não começa já de cara abrindo uma caixa cara Porque se der ruim, mano Você não vai ter mais grana pra tentar um comeback Vou de Lula Molusco, é uma caixa um pouco mais cara que a do Elon Musk Semelhante Só não tem faca nessa caixa, mas tem uns caros demais como a Blazer Mas não, vou pegar a Desolate Space, mano É óbvio, é óbvio Vai, sim Ai, se vem a Poseidon, meu mano Mas, ó, calma Duas Imperatriz Nossa, pensei que a Imperatriz era mais cara Nossa Que bosta Mano, eu comecei muito mal, velho Muito mal Não, é impossível, mano Sério, mano Omo de caixa cara é mesmo e f***, velho É impossível, cara É impossível, mano É impossível Eu nunca estive tão azarado, juro Juro mesmo Eu vou abrir mais uma Foda-se, vou persistir Ó Qual que é a Butterfly? Pode ser uma Butterfly merda Pode ser uma Butterfly Safari Mesh Qual que é a Butterfly? Meu Deus Meu Deus Mano, meu Deus Deixa eu ver, vou meter logo um f*** 5% Não, mano, é impossível isso, mano Caraca, mano Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano 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 Mano, isso é impossível Tio Eu consegui a faca mais cara possível Meu Deus do céu Nossa, pode ter pensamento louco O que é que eu ia fazer isso? Meu Deus do céu Tio, eu não tô acreditando Esqueça Acabou o vídeo Meu Deus Nem vai ter disponível Nem vai ter disponível, mano Nossa, mano Ó, eu vou fazer o seguinte, guys Eu vou, mano Não façam isso Mas eu vou fazer por um bom motivo Só pra eu poder fracionar aqui O que eu quero, mano Porque, tipo assim Esses itens São muito loucos, tá ligado? Mas eu, mano Não é que eu não quero esses É que eu quero Mano, eu quero dividir, velho Eu tava pensando Em uma talãozita, mano Ou uma talãozita Ia ser muito louca, tio Ai, gelou Meu Deus Putz, grila Eu queria um kit Marble Fade Não tem Butterfly Marble Fade, mano Mas tem M9 Tá chamando também essa M9 Sita, que bap Ou a M9 Se eu conseguir a M9 Já tá bom Porque, mano Já me garante Freia, freia, freia Freia Ah! Tô bom Nossa, deu muito Carambit Pra finalizar Perdi Aí eu vi Mais uma, carambit Ixi, marido Ó, eu tenho 835 Mas, nossa Pior que eu tô Ah, mano Tô bem Se eu conseguir só mais essa Não vai dar os 2.500 dólares Mas vai tá bom Ainda, papai Relaxa, fio Ó, ó Esqueça Então, ó, guys 800 835 1900 Ai, deu bom Ainda tô com o que eu precisava Sair na mesma Então, ó, guys Mano Que kitzinho nice The Marble Fade Fade's Marble Ah, isso aqui tá muito bom, mano Nossa, tio Bom, ó Já solicitei aqui a talãozinha Só esperar chegar Vamos ver Mano, galera Os caras me chamam pra jogar uma GC aqui Aí eu tô aceitando o trade E ao mesmo tempo, mano Tô tentando entrar em servidor Meu Deus do céu Mas eu não posso perder a trade Nem tomar o ban Sério, cara? Deixa eu ver aqui Ah, tá safe Tem color Ah, tá bom Tá legal Tá legal Ó, galera Pedi já também aqui a M9 Pegou Eu tô jogando e aceitando esses itens todos de uma vez Ó, abri o start track Não é um dos melhores patterns Eu vou explicar o porquê Pattern legal de M9 Butterfly Essas facas Marble desbotado Que não existem Fogo e gelo, né? Fire and ice O legal São aquelas blue types Ou red types Que é quando Ela começa com vermelho E termina com vermelho Vermelho na ponta Vermelho ali no começo da lâmina Aqui não tem nenhum Nem outro Mas, mano De verdade Acho que eu vou descer Ela é um novo número desbotado Aqui, galera Baionetinha Attack on new Nossa, perfeito Nossa, acho que tá com float zika 0.01 Sabia Só de ver assim Dá pra ver que ela tá limpinha, mano Nossa Pattern 500 Mano Essas skins que eu vou sortear pra vocês Nesse mês Pra quem utilizar o cupom lore Não só essas Essas são as primeiras Vou colocar mais facas Eu acho que vou colocar uma dragon lore Tô pensando Vamos ver essas skins dentro do game Na mão Devem ser zika Então, ó, guys Vamos lá fazer o sorteio 2.964 pessoas participaram Então, eu vou sortear aqui 15 números, tá ligado? E eu vou fazer o seguinte Eu vou enviar da faca mais cara Pra mais barata Ou seja O primeiro sorteado Vai ganhar logo o Caramba de Fade E, mano, assim vai Facas em valores decrescentes Save Então, ó Sortear agora Meu Deus, é muito número Vai demorar um pouco Porque eu vou ter que checar Um por um Se a pessoa realmente Depostou o cupom Vamos apressar aí Então, 1.897 Caramba de Fade enviada Breno Rodrigues Que levou a Caramba de Fade Mano, 13 anos Valeu aí, Breno Por utilizar o cupom Segunda faca enviada Aqui, ó Paracord Slaughter Para o Oiest Eu vou me enviar aqui A Paracord Gustavo Martins Terceiro sorteado Vai levar a Classic Slaughter Quarto sorteado Luan Pme Tá me seguindo no Insta, hein, mano Mas não tem problema Não é requisito Nesse caso, não Classiczinha Case Hardened Pra tu Eita, já Que avoso, pai Usou o cupom Ice Vou estar mandando aqui, ó A Hansman Doppler Guys, talvez tenha uma pequena diferença, tá Nessa ordem decrescente Ah, talvez a Hansman Seja um pouquinho mais cara Que a Classic Eu acredito que não Mas, né Acho que não precisa encher o saco Por conta disso É pouca diferença Guys, é isso, mano Eu peço mil perdões De verdade Enquanto desse atraso do sorteio Eu nem vou ficar Dando os motivos do atraso Porque vocês não tem culpa nenhuma disso É coisa minha pessoal, tá ligado Me enrolei mesmo Me desorganizei Quem já utilizou o cupom LOR Pode preencher o formulário Que já tá na descrição Eu tenho essas três facas garantidas M9, Talon e Bineta Marvel Fade Eu vou colocar mais itens Estou pensando de verdade Como uma Dragon Lore Já vou dar o spoiler Então já usa o cupom LOR Preenche o formulário Link na descrição Apoia nós Tamo junto, valeu Eu e eu Ficando por aqui Então próximo dia no Galão 2337 Fá Yo Tchau